Fred Silveira, eu já tô com meu café aqui, ó. Já vou tomar meu café, porque eu não sou obrigada a passar a vontade. Meu cafezinho rancheiro, show de bola aqui, ó, saindo fumacinha. Com todos os produtos da rancheiro que eu tenho aqui, que eu sei que você levou um kit também pro telespectador ou pra telespectadora. Delicato e rancheiro, né? Exatamente. Na verdade, foram dois kits mesmo, viu? Da Delicato e do rancheiro. Já cheguei aqui nessa casa. Olha essa mesa! Manoela, pra nos receber aqui ao vivo, onde a gente já bateu um papo, já nos conhecemos. E como eu disse agora há pouco aí ao vivo com você, olha o tanto de coisa gostosa. Ô, Sidney, dá uma passeada nessa mesa. Mamão, chama papaya, porque é coisa de rico, né? Papaya, tá? Tem bolinho. Agora, Manoela, me diz o que é esse produto aqui, ó. Mostra aí, Sidney. Esse aí mesmo, Sidão. Me diz aí o que é isso aí, Manoela. Porque a Manoela morou no Pará, ela vendia peixe lá no Verocês. O que você falou? Será que é o cuscuz? O que é isso aí, Manoela? É o cuscuz. Esse é o cuscuz, mas é o que tem em cima dele aí. É neve? Sei não. O que é isso aí? O que é isso? Tapioca? Ah, eu vou fazer segredo, vou fazer o suspense. Não vai nada, vai contar agora. Não, não é tapioca não, bebê. Eu vou fazer um suspense com você. Agora, Mano, vem cá, deixa eu mostrar pra vocês aqui quem tá nos recebendo. Minha flor, você apresenta. Rapaz, mas você tá bonita, hein? Obrigada, Fred. Você apresente pro nosso público. Então, esses aqui são minhas filhas, a minha cunhada, minhas amigas. E é um prazer receber vocês aqui na minha casa. Como é que é seu nome? Eu tô muito feliz. Fala seu nome assim, porque eu vou ouvir seu nome. Eu me chamo Meire. Meire. A Meire, ô Manoela, ela saiu chamando o setor Pedro Ludovico inteiro. Tadinho. As vizinhas, aquelas que ficam sentadas conversando, aquelas que vi fofocando da vida dos outros, tá todo mundo aqui. Tá um monte lá fora. Mostra as vizinhas aqui. Agora, Meire, me conta uma coisa. Que história é essa do cuscuz paraense? Porque a Manoela disse que não conhecia. Olha, deixa eu te explicar. Esse cuscuz paraense, na verdade, é meu esposo que é paraense, eu sou goiana. E ele faz muito esse cuscuz. Aí, no dia que eu me inscrevi, aí eu falei, eu podia fazer isso. Ele falou, faz o cuscuz paraense. Eu falei, ah, vamos fazer então. Aí, coloquei lá e tudo. O que é que esse cuscuz tem de diferente dos outros cuscuz? Ah, ele é maravilhoso, ele é diferenciado. Ele tem um... Não fala não o que é assim, mas eu tô fazendo o suspense, tu vai falar o que tem em cima? Eu não vou falar então. Não, segura. Segura, porque é para eu ter assunto para outra entrada. Eu vou deixar a Manoela na curiosidade. Agora, deixa eu perguntar para a Manoela, porque a Manoela trabalhou no Pará e ela conhece bem. Manoela, como é que chama esse negócio aqui, Mano? Ó, tá dando até água na boca. Tapioca. Ah, que delícia, Fred. Você tá muito bem servido hoje, hein? É cuscuz, mulher. Não, isso é tapioca. Não, é o cuscuz, não. Isso aqui chama... Não, beiju, criatura. Chama beiju. É. Beiju. Agora, Fred. Isso é beiju, né? Tapioca beiju. Lá no Maranhão chama beiju. O que é esse negócio aí na bacia, aí que eu tô vendo uma concha aí dentro também? Esse negócio aqui, esse é o segredo que eu vou te contar daqui a pouco. O pessoal faz com... Ah, é uma tipo a calda. Esse aqui é um segredo, é... É, esse aqui é um segredo que eu vou te contar daqui a pouco do cuscuz. Pode botar lá, né? Pode pular. Não, tá muito, vai derramar. Ó o segredo, ó. Nossa. Ó. Que isso? É doce isso, é? Não, o negócio é derramamento. Tem que botar o bicho pra derramar. Nossa. Desse jeito mesmo. Nossa, bateu ali. Manoela, daqui a pouco eu volto, que eu vou ter que derramar ali, ó. Ô Fred, ó lá, agora vai limpar. Não, não faz isso não. Pega a buchinha lá, molhadinha e limpa. É, meu homem não sabe limpar os trens, né, gente? Tá, daqui a pouco eu limpo e volto. Eu vou voltar. Ó, Manu. Só daqui a pouco, quando você voltar, só pra finalizar e te matar de inveja aí, eu já tô tomando, vou botar o meu café aqui, rancheiro, e vou naturalmente comer o meu beiju. Lá no Maranhão a gente chama beiju. Bota o cafezinho pra nós aí, bebida. Olha que delícia. Só pra matar a Manuela lá, porque a Manuela fica lá. Porque a Manuela, você sabe que a Manuela é fitness, né? Eu sei, sei. Porque esse povo rico é... Ela é maravilhosa. Ela é... Deixa eu falar, não sou obrigada a passar a vontade. É nada, é nada. É tudo cirurgia. É nada. Tudo cirurgia. Ó, Manuela, daqui a pouco eu volto aqui falando ao vivo da casa da nossa telespectadora nesse café da manhã de sexta-feira, conversando com as amigas e vizinhas. Mostra aí o pessoal. Dá tchau pra Manuela todo mundo. Tchau de rico, tchau de rico, assim, só a mãozinha. Isso. Tchau, Manu. Daqui a pouco a gente volta, bebê. E que é assim, ó, não sou obrigada a passar a vontade, vou comer aqui uma bolachinha de chocolate da rancheiro, tá? Porque a sexta-feira já chegou, eu já malhei, os meninos já disseram que eu tô emagrecendo, então posso comer minha bolachinha de chocolate. Vou tomar meu café, vou comer minha bolachinha da rancheiro, que é daquela crocantezinha, ó. Minha menina vai amar isso aqui, hein? Ó. Vai, tá? Segue aí com a sua tapioca, o seu beiju não é tapioca. Deixa eu molhar aqui. Solta o Fred lá, enche a tela dele lá, só pra eu poder engolir minha bolachinha aqui, ó. Vamos passar a vontade, vai? Manuela, podia ser todo dia isso aqui, sabia? Eu só acho. Vamos lá, imagens ao vivo do nosso drone. Tchau, Tchau.